O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Varejão da Construção, Preço Bom e Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Um dia para começar a folia e o carnaval tem esquema de segurança reforçado. A movimentação na rede hoteleira da cidade, o que funciona ou não nestes cinco dias de festa. E na visita aos barracões, hoje é a vez da Imperatriz de Olaria. Quinta-feira, 8 de fevereiro, está no ar o Zoom TV Jornal. Casa Friburgo, mania de vender barato. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Nesta promoção, a unidade sai a 35 centavos. Pizza Grande, Casa Friburgo, 5,95. Inferdível! Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça! Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica. Promoção limitada, 3 pacotes por cliente. Nas compras acima de 100 reais, a entrega é grátis! Casa Friburgo, 100% Friburguense! O Carnaval de Ofertas chegou no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Forro PVC por 11,90 ao metro quadrado. Tijolo de vidro por apenas 8,95. Tinta Luxcolor 18 litros por 169,90. Churrasqueiras a partir de 499,90. Pisos extra a partir de 9,90 ao metro quadrado. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Venha para a folia de ofertas no Varejão da Construção. Preço bom! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança. Comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de 5,90. Mochilas a partir de 39,90. Lápis de cor a partir de 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. O Kadima é shopping, é fashion, é moda. O Kadima é love, é pet. É cinema, pipoca e amigos. O Kadima é biju, é make, é tech. É parar o tempo e dar uma volta. É jogar conversa fora. E quando você pensa que já disse tudo, vem o Kadima e diz que ele é mais. Porque é seu. Kadima Shopping. O shopping para chamar de seu. Carnaval é brilho, é alegria, é Zoom na Folia. Vamos entrar no ritmo dos desfiles das escolas de samba e blocos de enredo ao vivo. Apresentação, Luciana Ferraz, Davi Rangel e Vinícius Gastim. Carnaval 2018 é na TV Zoom. Oferecimento Frigodário, mais do que você imagina. E Imperatriz das Lousas, presente em todas as datas. Boa noite. Faltando pouco menos de 24 horas para a folia começar, o esquema de segurança na cidade vai ser reforçado para os 5 dias de festa. Durante as festas de carnaval, o movimento da cidade aumenta devido a visita de turistas e amantes da folia. Para garantir o bem-estar na hora da festa, segurança é fundamental. Para que isso seja possível, a Secretaria de Ciência e Tecnologia afirma que o Cidade Inteligente funcionará e terá um papel muito importante, o monitoramento. No carnaval, as câmeras em torno da praça, Praça do Suspiro, Alberto Brown, estejam acompanhando toda a movimentação. E os nossos assessores no Cidade Inteligente, juntamente com a Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Militar, vai estar fazendo a prevenção via câmera. Qualquer situação que ocorrer, a gente vai estar informando a Polícia, a UTRAN ou a Guarda Municipal para que tome as devidas providências. De acordo com o secretário, o trabalho em conjunto das entidades será feito a fim de prevenção e inibição. Segundo o comandante da Polícia Militar, Nova Friburgo contará com todo o seu efetivo. 180 policiais todos os dias, são cinco dias de carnaval, que a gente considera, desde sexta-feira. Um total de 900 policiais sendo empregados em todo esse período do carnaval. Então é um reforço do policiamento porque é uma festa grande e a Polícia Militar precisa estar nas ruas aí, próximo da população, para que as pessoas brinquem o carnaval e voltem para suas casas com tranquilidade. Ainda segundo o comandante da Polícia Militar, além do efetivo no centro, também serão atendidos chamados de ocorrência normalmente, sem prejudicar o cidadão. O mesmo será feito pelo Corpo de Bombeiros. A gente vai estar trabalhando na avenida nos dias 10 e 11, respectivamente sábado e domingo de carnaval, fazendo a prevenção dos desfiles, tanto dos blocos de enredo quanto das escolas de samba na avenida. Concomitantemente a gente também realiza o nosso trabalho aqui no quartel de 24 horas, que é um serviço de prontidão todos os dias, todos os dias do mês, da semana normalmente. Claro que para curtir a folia deve-se ter responsabilidade. Sendo assim, fica a dica para ter um bom carnaval. Lembrem que é um período de divertimento, justamente as pessoas vão para a rua para brincarem, mas que não confundam com desordem. Então é saber o limite de tudo. Para quem for curtir o carnaval, curta com parcimônia, se for beber não dirija. E a situação de baderna e violência, entrando em contato também com as nossas corporações co-irmã, Polícia Civil, Polícia Militar, indicando qualquer caso de violência, para que a gente tenha um carnaval seguro na cidade de Nova Friburgo. Lembrando que o número do Disque Denúncia é o 2523-4590 e o do Corpo de Bombeiros, 193. O que funciona e o que deixa de funcionar neste período, saiba daqui a pouco no próximo bloco. Carnaval de ofertas Casa Friburgo Mortadela Perdigão Bolonhela 1kg, R$ 8,99 Presunto Perdigão 1kg, R$ 14,99 Filé de peito de frango Sadia 1kg, R$ 9,99 Lasanha Perdigão 600g, sabores R$ 7,99 Linguiça de churrasco Suína Perdigão 1kg, R$ 9,99 Achocolatado em pó Nescau 800g, sachê R$ 9,99 Leite em pó Ninho 400g, tradicional R$ 9,99 Maionese Arisco 500g, tradicional R$ 3,49 A Predial Primos e a Engie Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônigo Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento O Parque César Guine Um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos E construído com as principais inovações da engenharia Em breve, a Casa Modelo estará disponível para visitação Aguardamos você! T.T. Fashion, excelência por você! Carnaval é brilho, é alegria, é Zoom na Folia Vamos entrar no ritmo dos desfiles das escolas de samba e blocos de enredo ao vivo Apresentação, Luciana Ferraz, Davi Rangel e Vinícius Gastim Carnaval 2018 é na TV Zoom Oferecimento Frigodário, mais do que você imagina Imperatriz das Lousas, presente em todas as datas A Prefeitura informa através da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana e da Subsecretaria de Posturas Que as pessoas já cadastradas para trabalhar no Carnaval não poderão expor materiais nas calçadas E nem exceder o horário limite de funcionamento, de acordo com o autorizado no Alvará Comerciantes de alimentos e bebidas só podem vender a mercadoria com um documento de autorização Quem comercializar e não tiver autorização pode sofrer com penas previstas no Código de Posturas Para outras informações, o telefone da Subsecretaria de Posturas é o 2525-9128 Bom, o trânsito vai sofrer algumas alterações durante os dias de Carnaval Quem tem as informações é Marcelo Estamato Olá Luciana, pois é, como em todos os anos no Carnaval A Avenida Alberto Browne será totalmente fechada para os veículos A partir da meia-noite desta sexta-feira Assim como a Rua Monte Líbano Ainda nesta sexta, algumas ruas serão interditadas em função desse período de folia As pistas laterais das Praças Dermerval Barbosa Moreira e a Getúlio Vargas E também algumas ruas no seu entorno serão parcialmente bloqueadas Saiba agora as demais ruas que também vão sofrer alteração nesse Carnaval As ruas Augusto Spinelli, entre a Farinha Filho e a Monte Líbano Augusto Severo, Gonçalves Dias, Modesto de Melo e Leo Rô Terão mão dupla a partir da meia-noite desta sexta No mesmo dia e horário, a Rua Duque de Caxias, entre a Avenida Conte Bittencourt E Rua Comandante Giuseppe Mastrângela terão o trânsito invertido E como consequência, as linhas dos ônibus terão seus itinerários alterados Confira com a repórter Mayara Gastinho No período de Carnaval, Nova Friburgo sofrerá alterações nos itinerários de ônibus A partir desta sexta-feira, dia 9 Para quem utiliza os coletivos, as linhas com ponto final ao lado sul da Estação Livre Farão o embarque e desembarque de passageiros na Rua Coronel Galeano das Neves A Rua do INSS Já ao lado norte da estação, algumas linhas farão o embarque e desembarque na Rua 7 de Setembro Outras no ponto da antiga Casa Miele Outras na General Osório e, por último, na Praça do Suspiro Para favorecer a volta para a Casa dos Fulhões Na madrugada de sábado e domingo, 9 linhas extras estarão disponíveis Partindo do ponto do Paissandu ou do lado sul da Estação Livre São elas Para quem prefere outras opções de transporte, os taxistas vão trabalhar normalmente Com horários especiais, eles farão plantões durante todo o Carnaval Para melhor atender a população friburguense E você vai ver em instantes A Rede Hoteleira está comemorando o Carnaval 2018 Não saia daí Casa Friburgo, mania de vender barato Pão francês, leve 14, pague 10 Leve 7, pague 5 Nesta promoção a unidade sai a 35 centavos Pizza grande, Casa Friburgo 5,95 Inferdível Na compra do pão de hambúrguer, a carne de hambúrguer é de graça Na compra de um pacote de pão de hambúrguer com 4 unidades Você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica Promoção limitada, 3 pacotes por cliente Nas compras acima de 100 reais, a entrega é grátis Casa Friburgo 100% Friburguense Tão importante quanto a escolha de um revestimento É a escolha da argamassa a ser utilizada Informe sempre, na hora da compra, em qual ambiente o produto será aplicado Dessa forma, o assentamento do revestimento fica perfeito Quer saber mais? Vem pra Vermar! Na Vermar tem gente que entende do assunto E mais, preço baixo pra valer Desconto de verdade E mais facilidade pra pagar Vermar, especialista em vender barato Ambiente e sabores exclusivos Rodízio de carnes Variedade em massas Vinho para harmonizar E sobremesas irresistíveis para encerrar Quer mais? Agora tem muito mais Chacay pra você Aberto em horário estendido De segunda a quinta A partir das 18 horas Finais de semana e feriados Ao meio-dia Chacay Grill e Pizzaria Aqui tem tradição em gastronomia O Kadima é shopping É fashion É moda O Kadima é love É pet É cinema, pipoca e amigos O Kadima é biju É make É tech É parar o tempo e dar uma volta É jogar conversa fora E quando você pensa que já disse tudo Vem o Kadima e diz que ele é mais Porque é seu Kadima Shopping O shopping pra chamar de seu Carnaval é brilho É alegria É Zoom na folia Vamos entrar no ritmo dos desfiles Das escolas de samba E blocos de enredo ao vivo Apresentação Luciana Ferraz Davi Rangel E Vinícius Gastim Carnaval 2018 É na TV Zoom Oferecimento Frigodário Mais do que você imagina Imperatriz das Lonças Presente em todas as datas O governo do estado vai realizar o reparo de quase mil quilômetros de estradas até o fim deste ano A manutenção faz parte do programa Estradas da Produção Criada em 2010 e que já recuperou 30 mil quilômetros em parceria com as prefeituras dos municípios Entre o cronograma das 44 cidades contempladas Nova Friburgo aparece na lista Os recursos para a execução das obras são provenientes de parte de uma verba adicional do Banco Mundial O turista vai prestigiar o Carnaval de Nova Friburgo e a rede hoteleira está comemorando Quem tem as informações é Kevin Ramos Olá Luciana Faltando um dia para começar o Carnaval friburguense parece que a cidade irá lotar Segundo o Convention Bureau, entidade aqui do município, os locais mais escolhidos para a estadia hoteleira são São Pedro da Serra e Lumiar Que terão a sua lotação em quase 100% Ainda de acordo com a entidade, a rede hoteleira de Nova Friburgo terá uma lotação de quase 80% Para quem conseguiu as vagas, curta bastante a folia da Serra e claro dos arredores aqui E para quem não conseguiu a vaga, resta apenas paciência e é claro uma folia sem estresse Luciana, nós voltamos com você para os estúdios E vamos agora a previsão do tempo para o primeiro dia de folia na cidade Sexta-feira de sol entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite As temperaturas sobem, mínima de 16 e máxima de 29 graus E no próximo bloco, Zoom na Folia, Carnaval 2018 e a preparação da Imperatriz de Olaria Voltamos já Casa Friburgo Com 4 unidades, você ganha 4 unidades de carne de hambúrguer rica Promoção limitada, 3 pacotes por cliente Nas compras acima de 100 reais, a entrega é grátis Casa Friburgo 100% Friburguense A Gigalink continua expandindo seus horizontes e chega a São Pedro da Serra Para garantir aos moradores e comerciantes locais internet de qualidade e com preço justo Muito feliz, muito feliz Eu não vi a hora de chegar uma concorrente aqui Chegar a mais um distrito é um grande passo para atingir a visão da empresa Que é tornar-se, até 2019, o maior provedor de internet do interior do Brasil Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre Segurança, comodidades e um melhor atendimento SAF, o seu amigo de todas as horas Carnaval é brilho, é alegria, é Zoom na Folia Vamos entrar no ritmo dos desfiles das escolas de samba e blocos de enredo ao vivo Apresentação, Luciana Ferraz, Davi Rangel e Vinícius Gastim Carnaval 2018 é na TV Zoom Oferecimento, frigodário, mais do que você imagina E Imperatriz das Lonzas, presente em todas as datas O Tribunal de Contas do Estado, o TCRJ Permitiu a contratação de uma empresa terceirizada em caráter de urgência pela Prefeitura Para realizar o serviço de iluminação pública na cidade O reparo será feito até o TCE divulgar o edital para a escolha fixa de uma instituição A escolha da empresa que fará os reparos emergenciais está prevista para o dia 21 de fevereiro Atualmente, o Executivo conta com cerca de 3 mil lâmpadas queimadas dos 24 mil pontos de luz O objetivo é melhorar a segurança nas vias da cidade Zoom na Folia Carnaval 2018 Na nossa última visita aos barracões das escolas de samba Hoje é a vez da Imperatriz de Olaria Na quadra da Imperatriz de Olaria, o trabalho de meses já está praticamente pronto Faltando, de fato, um dia para o início do Carnaval A Vermelho e Branco traz como enredo o poder da cura A ciência da vida O clamor de um povo pela proteção divina Uma mensagem pensada nas crenças de todos os povos Esse enredo foi um desejo meu de fazer esse enredo Porque todos buscam uma cura, uma cura interior Para o seu ente querido Então, é uma história muito bonita Desde os nossos antepassados Todo mundo tem suas crenças Então, isso tem que ser muito respeitado Então, é isso que a Imperatriz vai apresentar na Avenida Na tentativa do bicampeonato A Imperatriz de Olaria aposta em cores como o dourado e o vermelho Que lembram o símbolo da escola Além de apostar também em muita confiança Muita confiança, com muita garra, com muito amor Muito carinho, entendeu? E mostrar na Avenida Que a Imperatriz, do ano passado para cá Se não, por melhor, pior não será Isso é verdade Com cinco alegorias divididas em tópicos bem diferentes e surpreendentes A Vermelho e Branco vai contar com 800 componentes e 20 alas Acima de uma grande equipe preparada para arrasar na Avenida A escola de Olaria vai em busca não só do prêmio Mas também de muita diversão E agora é o momento de a gente se divertir Curtir todo esse trabalho e ser feliz Lembrando que a TV 2 O Zoom vai transmitir ao vivo o desfile dos blocos de enredo E das escolas de samba em Nova Friburgo O Zoom TV Jornal fica por aqui Uma ótima noite para você E até amanhã As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal Você assiste no aplicativo TV Zoom Zoom TV Jornal Oferecimento Fredial Primos Desde 1966 Realizando sonhos Varejão da construção Preço Bom E Grupo Saf O seu amigo de todas as horas E Grupo Saf